É uma revolução silenciosa que está a tomar conta da Europa e do mundo. O cigarro eletrónico. Só em continente europeu, a estimativa dos utilizadores ronda os 7 milhões. Consiste em inalar vapor e nicotina, mas não o tabaco e outros produtos químicos presentes nos cigarros convencionais. Antes desta invenção, tentei desistir pelo menos 4 ou 5 vezes. Consegui com o cigarro eletrónico em poucos dias. Parei com os cigarros completamente. Um cigarro eletrónico para ajudar a deixar um dos hábitos mais perigosos, o de fumar. Só em França estima-se que uma em cada 5 pessoas fumem. Na Europa, o número é alarmante, 29%. As entidades ligadas à saúde alertam que um em cada dois fumadores vai morrer devido ao vício. Filipe Prel é médico e liderou um apelo assinado por 100 médicos que apoia o cigarro eletrónico. Com o cigarro eletrónico conseguimos eliminar três grandes venenos do tabaco, que são o alcatrão, o monóxido de carbono e as partículas finas que levam ao cancro, aos ataques cardíacos e à bronquite crónica. As pessoas perguntam se há algo perigoso neles, o que eu considero ridículo. Se quisermos comparar o perigo do cigarro eletrónico com outros produtos, se colocar o tabaco de um lado e depois o álcool, as gorduras e os produtos de açúcar, chegamos à conclusão que o cigarro eletrónico está ao lado das frutas, legumes e peixes. O perigo é realmente reduzido. Há pesticidas em alguns vegetais, existem metais pesados em alguns peixes. Esse é o nível de perigo do cigarro eletrónico. Apesar do forte apoio médico, a Comissão Europeia ainda está hesitante sobre como legislar este cigarro. A venda será proibida a menores de idade. A discussão também gira em torno dos impostos, num produto que custa cerca de um quinto do preço dos cigarros normais. Fumo há 40 anos. Já tentei de tudo. Os adesivos, pastilhas elásticas, tudo. E houve momentos em que parei de fumar completamente. Mas voltei sempre ao cigarro, porque sentia falta especialmente do gesto, o sabor. Gosto do sabor do tabaco. Gosto do fumo, sentia falta disso. E o que acha deste cigarro vapor? Honestamente, estou impressionado. É como se tivesse encontrado estes prazeres outra vez. Sente-se muito rápido. Não há fumo, não há odor. Sente-se rapidamente que é uma outra maneira de fumar. Apesar dos louvores, a Comissão Europeia, na sua diretiva relativa ao tabaco, tem colocado restrições à comercialização e à venda deste cigarro. Estão um pouco intrigados com este produto, dizendo que não sabem o que contém. O famoso princípio da precaução. Nunca usamos este princípio da precaução em relação ao cigarro normal. Então, por que o estamos a usar para este? Há uma preocupação que se sente na opinião pública. Por que desconfiar de um produto que muitos médicos afirmam ser muito mais seguro do que fumar tabaco normal? Para os apoiantes do cigarro eletrónico, deve-se à pressão do lobby vindo das grandes farmacêuticas e indústrias de tabaco que querem pôr as mãos no produto em crescimento. Para o diretor da Organização para a Prevenção do Tabagismo Francesa, o problema da Comissão Europeia é a não existência de estudos aprofundados sobre os efeitos a longo prazo deste cigarro a vapor. A diretiva da União Europeia está obcecada com o nível de perigo deste produto quando esse é um problema microscópico. Resumindo, fumar é como ir para o lado errado da autoestrada. Usar o cigarro eletrónico é como conduzir a 140 km hora quando o limite de velocidade é de 130. Se todos fizessem isso, haveria mais acidentes. Mas comparado com andar no sentido contrário na autoestrada, os riscos diminuem de forma colossal. Sebastián Bouniol é um dos fundadores da Associação do Cigarro Eletrónico. Afirma que este cigarro não tem lugar na diretiva do tabaco da União Europeia, uma vez que não contém tabaco. apoia a legislação deste novo produto, mas preocupa-se que Bruxelas tenta colocar demasiadas restrições. A diferença do cigarro eletrónico é que é uma invenção que veio dos utilizadores, artesãos e pequenos produtores. Não é algo que veio de grandes multinacionais a despejar muito dinheiro em pesquisa e desenvolvimento. A sua invenção foi quase espontânea e, no início, ninguém, desde as grandes empresas farmacêuticas até à indústria do tabaco em França, acreditava no cigarro eletrónico. Ninguém acreditava nele até ao ano passado. A indústria do cigarro eletrónico da Europa ronda os 500 milhões de euros, muito longe dos 91 mil milhões do tabaco convencional. Mas em França, os donos de lojas de tabaco dizem que a nova diretiva do tabaco atingiu fortemente o negócio. Os preços dos cigarros subirão e a nova legislação da União Europeia fez diminuir a compra transfronteiriça de tabaco. A nossa classe está a lutar para obter os direitos exclusivos da distribuição do cigarro eletrónico com nicotina, uma vez que este monopólio encaixa na legislação das lojas de tabaco. Acho que este é o futuro. Daqui a 10 anos, os cigarros não vão ser a mesma coisa. Vão evoluir. Este pequeno produto inventado numa garagem chinesa foi monopolizado pelo povo. E agora as indústrias tabaqueiras estão a investir muito em investigação para tornar os cigarros menos perigosos e, ao mesmo tempo, para manter o prazer sem grandes riscos para a saúde. Embora existam poucos estudos até ao momento, estima-se que cerca de um em cada 20 fumadores conseguiu deixar de fumar com o cigarro eletrónico. Acho que não quero parar. Para mim, fumar um cigarro é um verdadeiro prazer. Talvez por isso não esteja muito motivada, mas o que é preocupante são os jovens adolescentes. Muitos começaram a usar o cigarro eletrónico. Não tivemos tempo suficiente ainda para dizer se há algum risco, alguma doença, como com o tabaco. Até eu, quando comecei a fumar, não conhecia todos os riscos. O risco é que o cigarro eletrónico será usado como uma porta de entrada para o consumo de tabaco. E é preocupante ver que, a nível global, alguns dos maiores fabricantes de cigarros estão a comprar marcas de cigarros eletrónicos não para encorajar os fumadores a trocar, mas para recrutar novos consumidores. Querem recrutar jovens porque sabem que, para o mercado ser rentável, têm de viciar os adolescentes. O Parlamento Europeu vota sobre a diretiva relativa ao tabaco em março. Cada membro da União Europeia vai ter dois anos para decidir como legislar o cigarro eletrónico. A esperança é que o cigarro eletrónico continue esta revolução que ajuda a Europa a deixar de fumar.